Música Hoje eu vou falar, a gente vai trocar uma ideia pra gente conversar sobre como se preparar para a sua primeira maratona ou então pra qualquer outra maratona que você venha fazer, porque você sabe que esse negócio de fazer maratona meio que vicia né? Então vamos nessa galera, vamos chegando, se aproxime, chama aquele amigo que pode curtir esse tema de hoje, essa live, essa ideia que a gente vai trocar Chama todo mundo, compartilha, dá um joinha Qual a primeira dúvida que você pergunta? Pô, como será que eu sei que eu tô preparado pra maratona? Como é que eu sei? Bom, esse negócio de você saber se você tá pronto para uma maratona, você vai saber só através do seu treino, claro Você vai ter que treinar, você vai ter que treinar de forma consistente, você vai ter que treinar treinos intervalados, treinos longos Você vai ter que fazer inúmeros treinos, você vai ter que preparar o seu corpo para isso, você vai ter que preparar a sua mente para isso Assim, ao longo desses treinos, você vai saber que você está pronto Pô André, é só isso? Não, mas isso é bem complicado Porque treinar para uma maratona são 42,195 metros, digamos assim, né? 42 mil metros e 195, ok? O que que acontece quando você vai treinar para uma maratona, gente? Primeiro, você tem que ter vontade de querer fazer uma maratona, eu quero fazer isso Saber por que que você quer fazer essa bendita maratona, porque são 42 quilômetros Meu Deus do céu, pra que que você quer correr 42 quilômetros, meu filho? Muitas vezes você não faz isso nem de carro, de carro já é um saco ter que fazer 42 quilômetros Você quer fazer isso a pé? Pra que que você quer fazer 42 quilômetros? É só pra você mudar o seu nome no Instagram lá, virar lá o Andrei Maratonista, o Andréa Maratonista Só pra isso? Qual o desejo profundo que vai te mover pra isso? Por que você quer fazer isso? Porque, cara, correr uma maratona exige muito comprometimento Comprometimento com você mesmo Com a opção que você fez, com a sua escolha Essa disciplina Semana a semana Treina a treino Mês a mês É que vai te levar a estar pronto pra uma maratona Mas se você não tiver Bem claro na sua cabeça O porquê que você tá fazendo isso Pra que que você tá treinando dessa forma Porque você precisa de consistência nos seus treinos Pra você treinar pra uma maratona Não, 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 não Calma, calma, calma Ah, meu amigo foi lá e pá Sentou o dedo e correu a maratona tranquilão Fez a maratona dele Completou a maratona dele Aí vem outro ponto Quem é você? Você é um cara já treinado? Você tem um histórico de atividade física? Tem um histórico? Não tem histórico? Tá começando agora? Tá começando do zero? Tá aprendendo a correr? Não tem nem vivência com essa brincadeira que é correr? Bom, o seu caminho é outro Se você quiser já pular pra maratona que você viu ali Daqui a dois meses Daqui a um mês Porque tá na sua cidade Ah, vou fazer esse negócio de fazer maratona Eu sou durão Eu aguento Você pode fazer Pode fazer Cara, uma das coisas que mais me quebra o coração Assim, me racha o coração É ver o pessoal atravessando a linha de chegada Se arrastando Sofrendo Tipo, morrendo Tá ficando um pedaço do cara no meio do caminho Isso lá pra 5 horas e meia, 6 horas Bom, eu não tô querendo criticar ninguém Porque eu não conheço essas pessoas O que levou elas a estarem cruzando a linha de chegada dessa forma Quem elas são O que elas superaram Pra chegar lá e cruzar esses 42 quilômetros Beleza? Só de você completar Você pode ter certeza que você é um vitorioso Mas aí vem um ponto Como você quer completar isso? Você tá com pressa de completar uma maratona? É o seu Digamos O seu É a sua linha final? Você tem que fazer Daqui a um mês a maratona Se não Game over Não continua pra você Calma Tenha paciência Faça com estilo Pense em fazer uma maratona Correndo os 42 quilômetros Você quer coisa melhor do que isso, cara? Correr os 42 quilômetros? Você quer correr, caminhar, correr, caminhar? Porque eu vou te falar E eu vou ser bem sincero Completar uma maratona não é difícil Você tem que ter muita paciência Aguentar a dor Suportar a dor Desconforto Tudo mais Mas uma hora você chega Daqui a pouco você chega Você vai andar Bebe água Caminha Dá um trotezinho Anda mais um pouco Rasteja Tal Volta Vai Daqui a pouco você chega lá Mas como você quer completar? Então O primeiro passo Pra você que quer treinar Pra uma maratona É você Se conhecer Ponto Quem eu sou? Beleza Eu tô treinando assim Tô treinando assado Não tô treinando nada Aí você começa O seu treinamento Você começa a ter vivência Com a corrida Você vai aprendendo a correr A sentir o seu corpo Como ele se comporta Porque uma maratona Não são quatro vezes dez quilômetros Com mais dois e meio Dois e meio de final ali Entende? Não É uma prova diferente Ah, já corri dez vezes dez quilômetros Então eu aguento correr uma maratona É diferente A história é outra O seu corpo se comporta De uma forma diferente Ok? Então você tem que ir aprendendo Como que o seu corpo Vai se comportando De diversas formas Isso é interessante E é isso que é o barato Da maratona, cara É que você vai se conhecendo Na maratona não, né? No treinamento principalmente No treinamento Isso vai te construindo Tanto com a pessoa Como atleta Você vai aprendendo A ser mais resiliente Você vai aprendendo A ser mais disciplinado E o que você aprende Num pequeno Você vai levar para o grande Esse que é o grande barato do esporte Esse que é o grande barato do treinamento Então vamos lá Voltando Você já viu Pô, eu tô aqui Vou aprendendo Vou galgando Vou aos poucos Vou aprendendo Esse negócio de corrida De hidratação De alimentação Que é muito importante Como é que o meu corpo Se comporta Nesses pontos Como é que o meu corpo Tá se comportando Com uma hora de treino Com uma hora e meia Com duas horas Como é que tá sendo isso Isso você vai aprendendo Você vai levando Uma coisa simples Que eu falo Para os meus alunos Que querem correr a maratona Que tem esse sonho É um tipo Um limite Um parâmetrozinho Que eu coloco Cara Se você ainda não tá conseguindo Correr uma meia maratona Para baixo de duas horas Deixa a maratona Mais pra frente Se prepara Se torna um corredor melhor Tenha mais vivência Na corrida Que assim que você já tiver De ir fazendo Sua meia maratona Para baixo de duas horas Sem aquele sofrimento Chegar rastejando Tranquilo inteiro Pô A gente começa Uma boa base E já tem uma boa base Para implementar Esse volume de treino maior Que é para alcançar Uma maratona Para você fazer De forma saudável Essa maratona Para que você não queira Morte antes da linha De chegada Na maratona Para que você queira mais Para que você Curta realmente Esse negócio Que é correr Porque Para que a pressa De chegar lá E fazer a maratona logo Só para Andrei maratonista Vamos botar mais valor Mais tempero Nessa maratona Né Ter mais sabor Nessa conquista Beleza Então Vamos lá Você viu quem você é Pô Eu tenho que aprender Um pouco mais na corrida Eu tenho que aprender A me lidar com o meu corpo Tenho que melhorar Minha percepção Eu tenho que saber Também Quando eu estou treinando Onde que eu quero chegar Qual o objetivo Da minha maratona Beleza Esse que é o ponto Quem eu sou Onde que eu quero chegar Beleza Quero fazer Quero fazer uma maratona Para 4 horas Quero fazer uma maratona Para 4 horas e meia Então Todo esse planejamento Em quanto tempo Eu vou Preciso de treino Para conseguir Saudavelmente Ter esse montante Para esse tempo Onde eu quero chegar Pô Não quero fazer uma maratona Quero fazer a primeira maratona Para 3 horas e meia Beleza Quanto é que eu estou correndo Hoje Aqui meus 21 Pô Eu estou correndo assim Aí tem aquela projeção Dos 15% Que você projeta Um pouquinho mais acima Você pega ali O seu tempo O seu pace Você bota 15% a mais No pace De meia maratona Para maratona Que é mais ou menos O quanto você faria Na maratona Se você conseguisse Ter a resistência Para chegar lá Beleza Sendo assim Você já começa a projetar Então você já tem uma ideia De como você pode Chegar na sua primeira maratona Então você fazendo Essa boa base Crescendo Aos poucos Vivenciando Preparando O seu corpo O seu corpo Precisa estar forte Para suportar Esses 42 km É imprescindível Que você tenha Força e resistência Muscular Para que o seu corpo Consiga manter A sua técnica Na qual Vai preservar O seu organismo Vai preservar As suas articulações E vai facilitar A sua vida Na corrida Então você tem que Além de ter o ganho Do cardio De aumento De volume Para o seu coração Aguentar mais Se o VO2 subir E tal Você virar Aquele Frequência cardíaca De repulso Lá batendo Em 40 Excelente Porra Virou uma máquina Mas o seu corpo Precisa suportar O peso do seu corpo Durante esses 42 km Que é chão Que é chão É chão É chão Então você preparando O seu corpo Você preparando Ele tanto na força Quanto na maneira Como ele se move Nos seus educativos Para você deixar O seu corpo Educadinho Para que você Não gaste energia Desnecessária Para que você Não morra No meio do caminho E para que essa aventura Que é a maratona Se torne Algo Bem penoso Muito penoso Para ser só Prazeroso É só ter calma Gente Calma Eu não posso chegar Para você E galgar E bater aqui Na tecla De que ó Você precisa De 12 semanas Para preparar Na maratona Você precisa De 24 meses Para preparar Para uma maratona Eu não posso falar isso Porque eu não sei Quem você é Beleza? Dependendo do parâmetro De onde você está Começando agora Essa aventura De pô Eu vou para uma maratona Pô isso pode ser curtinho Você pode estar pronto Para uma maratona Daqui a 15 dias Ou então você vai ter Que se preparar Para uma maratona Daqui a 4 anos Depende Tem um grande Autor americano Que escreve livros Um grande treinador O Joe Friel Que ele fala Que os primeiros 5 anos No esporte de endurance É apenas a base Depois de 5 anos De treinamento É que o cara Começa a ficar bom ali Começa a treinar Bem mesmo Para ter melhor desempenho E tudo mais Aí a gente retorna Para o começo O que você quer Com a maratona? Você quer viver? Você quer ter o estilo De vida De maratonista? Ou simplesmente Completar uma maratona Para mudar o seu nome Para Andrei Maratonista? Né? Pô, é legal É legal, né? Completar uma maratona Mas eu te dou 100% De certeza Que o estilo de vida É muito mais bacana Porque você vai aprender muito Em termos de disciplina Resciliência De autoconhecimento Pô Que isso você vai levar Para a sua vida toda Isso que é fantástico Galera Mandar Mandar umas perguntas Sobre Como se preparar Para a sua Primeira maratona Então aí Vamos lá, Marco Então já tem as perguntas Quem ainda quiser mandar Pergunta Pode mandar aí Que o Marco Está de olho Tem pergunta, Marco? Ou não tem pergunta? Então beleza Então vou continuar Falando aqui Com as coisas mais Opa Apareceu Aqui O Teco Sestari Sestari Desculpa aí Teco Se eu não souber direito O seu nome Tá cara Vou pronunciar É possível correr Uma maratona Para quem tem Uma hérnia na lombar Estava me preparando Há dois anos E semana passada Recebi essa notícia Vamos lá Teco Não tem problema nenhum O problema é você Estar em crise Com essa hérnia A hérnia Não vai lhe prejudicar Em muitas coisas Desde que você Fortaleça O seu corpo Desde que você Consiga Digamos Ter uma postura Um posicionamento Do seu corpo No qual você Não vai exigir muito Dessa hérnia lombar Eu não sei o certo Em qual disco Está a sua hérnia Lembrando que a hérnia É aquele deslocamento Do extravasamento Do pulpo Ele acaba Podendo pinçar O nervo Causando dor E tudo mais Mas Tem algumas hérnias Os casos Que acontece Que a bicha Até retorna naturalmente Para a posição Desde que cuidado Trabalhando a questão Da flexibilidade Do seu corpo Trabalhando o fortalecimento E tirando a carga Que gerou isso Ou seja O movimento equivocado Ou então A falta de fortalecimento Que faz com que você Possa ter Esse deslizamento Do seu disco Que você possa ter Esse pinçamento Equivocado Do seu disco Você ajustando A sua postura Fortalecendo O seu corpo E tendo uma técnica Adequada para a corrida Com certeza Você vai conseguir Completar qualquer corrida Que você quiser Qualquer maratona Só que é importante Primeiro você sair da crise Então O importante É você ir a um fisioterapeuta Para cessar a crise Fortalecer o seu corpo Ter uma boa consciência Do seu movimento Ter um fortalecimento Do seu corpo Qualquer coisa Vai lá no Corrida Perfeita CorridaPerfeita.com Você encontra tudo isso Vamos lá Para a próxima pergunta Clemilton Pirão Dica de como eu treino E descanso Na semana da competição Boa Clemilton O bacana Desse esquema De o quanto Que eu descanso Como que eu treino É interessante Existem várias maneiras De treinamento Você vai fazendo Essa escala Isso depende Do treinador O que eu gosto Que eu pratico Normalmente Você vai fazer O seu pico De volume Digamos assim E a intensidade Até Ali umas duas Três semanas Antes da sua prova Depois nesse período A gente vai chegando A uma fase De polimento Depois desse pico Do seu volume Para você ir descansando O seu corpo Para você ir retirando Os metabólicos Está limpando O seu corpo Justamente pulindo O seu corpo Para a prova Para que você chegue Descansado Mas o grande ponto É que você também Não pode chegar Muito descansado Então a ideia É que você vai Baixando esse volume De treinamento Mas mantendo Uma intensidade alta Beleza? Assim você está Estressando menos O seu corpo Com esse volume Mas mantendo O seu corpo acordado Com essa intensidade alta Tá bom? Mas não é momento Para fazer treino De velocidade A velocidade Que você tinha Para ganhar Você já ganhou Ali é muito mais Para você baixar O volume Dar uma limpada No seu corpo Manter essa resistência Mesmo baixando Esse volume Ok? Nesse polimento Agora o quanto Que você vai fazer Na semana Depende muito Da sua linha De treinamento Como é que você está fazendo Mas de forma geral É assim que é interessante A gente está Limpando o nosso corpo Para a prova E deixando ele acordado Ok? Elaine Cadê Elaine? Não Elaine sumiu Grace DeVito Minha última maratona Fiz um polimento De duas semanas Por conta da lesão Que Por conta De lesão Que ajudei a curar Com os vídeos do CP Ai que bacana Vamos lá E achei Ideal As duas semanas antes Qual sua sugestão De tempo para polimento? Bom Grace Foi mais ou menos isso Que eu acabei de falar Para o Clay Newton Mais ou menos De duas a três semanas É interessante Tudo depende Da sua prova De como é que foi Do seu treinamento Como é que foi O seu volume Ao longo desse trajeto Todo o seu macro ciclo Tá bom? Mas é mais ou menos Por aí mesmo Que você começa a polir Para deixar o seu corpo Bem limpinho Vamos à próxima Gustavo Saciloto Andrei Eu me inscrevi Na primeira maratona Para junho de 2019 Dias atrás Surgiu um desafio Muito maior Fui sorteado Na Uphill 2019 Que será Em agosto de 2019 Portanto Em três meses Terei duas maratonas É melhor eu conciliar Os treinos Para as duas Ou foco nos treinos Foco nos treinos Da primeira maratona E depois foco nos treinos De subida É, Gustavão Você tá correndo Há quanto tempo, cara? Já tem um bom tempinho Que você tá fazendo Esse trabalho E tal Fazer duas maratonas Assim Bem próximas Uma da outra É pesado E A Uphill É uma maratona Pesada Difícil Dura O corpinho Tem que estar preparado Você vai fazer Muita força Para subir É desgastante Ok? A Uphill É uma provinha Oh, ela é difícil É impossível Não Mas é uma prova dura Você vai subir Muito Muito E 42 Por si só No plano Já tem o seu nível De desafio Né? Aí Você me coloca Uma maratona Em junho E a outra Em agosto Né? Você não quer nem botar Um descansozinho No meio do caminho De uma para outra Primeiro Qual é a recomendação Uma das duas Vai ser sua prova A Beleza? Aquela prova Que você quer ter O melhor desempenho E tudo mais A outra Você acaba que vai lá Meio que para cumprir tabela Tá bom? É isso que é interessante Você modular isso Pô, vou fazer essa daqui Essa aqui é interessante Então Minha sugestão É você colocar A sua anterior Como preparação Para a uphill Beleza? Como a uphill É um pouco mais difícil Tá? Você vai subindo O seu nível De dificuldade Você vai fazer Meio que cansado Ainda Essa sua Outra maratona Para você chegar No seu auge No seu pico de performance Na uphill Tá? Que é uma prova mais dura Aí vão várias Estratégias de treinamento Para você fazer Para você atingir isso E vai entender Tudo De quem é você Beleza? Mas treine consistente Consciente Procure um nutricionista Procure um fisioterapeuta Quando achar necessário Tá bom? Mas siga um planejamento Correto Para você não se machucar Porque se você se machucar No meio desse caminho Vai piorar tudo Meu companheiro Então Consciência no movimento Fortalecimento do seu corpo E educativo Para que você tenha Uma técnica Mais eficiente possível Para você gastar Só a energia necessária Para você concluir Esse desafio Porque o desafio é grande Mas vai Dá certo Confia e vai Planeja E faz certinho Vamos que vamos Kleber Cid Vou correr minha primeira Em 2019 Quanto tempo antes Devo iniciar a preparação? Faço musculação Quanto tempo antes Devo parar? Vamos lá Kleber Você pode começar Sua preparação de agora Sua preparação Pode começar agora Você falou 2019 2019 daqui a dois meses Um mês e meio Eu não sei Que mês De 2019 Essa prova Mas eu penso O seguinte Como diria A Nike There is no finish line Então Cara Treino sempre Terminou uma prova Já está treinando Para outra Estar treinando agora É sempre estar em treinamento Sempre estar em movimento Você tem que estar sempre treinando Sempre com o objetivo Um pouco A frente A mente Quero chegar lá E fica treinando Esse negócio Esse negócio de dar off De ficar parado totalmente Eu não sou muito favorável Você tem que estar sempre com o seu corpo em movimento Para você contribuir Para você manter o seu preparo físico Não é ficar batendo no teto da performance o tempo inteiro Não, não, não Senão você vai acabar se lesionando O negócio é Se manter em movimento Mantenha o seu corpo condicionado Então Vai fazendo treinamento Vai fazendo as coisas Vai fazendo outros esportes Tudo mais E vai se condicionando Aí para um período específico Para a prova em si Aí você pode botar uns seis meses Seis meses é interessante Tranquilo De boa Para você trabalhar especificamente Para a prova alvo Tá bom? Qual foi a outra parte da pergunta? Faça musculação Quanto tempo antes devo parar? Cara A musculação Vai naquela parte da especificidade Do esporte Que você está praticando Quando você vai chegando mais próximo ao polimento Você pode ir diminuindo mais A musculação Seu corpo já está forte O suficiente Está diminuindo o volume Tudo mais Então você pode diminuir O número de musculação Durante a semana Até duas semanas antes Você pode até chegar A tirar ali a musculação Da sua rotina Mas você é aconselhável Que você mantém Os treinos de flexibilidade Tudo mais Os treinos vão estar mais leve Vão estar com volume menor Tá? Apesar de ainda estarem intensos Mas o seu corpo está condicionado Para isso Então você vai começando a polir Vai alongando Trabalhando a flexibilidade Para ter um corpo solto e forte Para você chegar No dia da prova Beleza? Deixa eu ver a outra pergunta Aqui que temos Leandro Stefaneri Em treinos de longão Ou na maratona O que você indica Doce ou sagado Rapadura ou cápsulas de sal Os gés não me fazem bem Valeu Leandro Cara Tem de doce e tem de sal Você tem que se alimentar O sódio tem sua necessidade Dentro do organismo Que não é só pela questão De você perder sal Durante o suor Tudo mais Aquela questão de Manifestação no homeostágio Temperatura do seu corpo Mas é que o sal Ele também O sódio está presente Na contração muscular Você está precisando de sódio Para diversas coisas Funcionamento do seu corpo Do seu organismo E é interessante Que você mantenha Esse equilíbrio Quanto mais o seu cérebro Entender que o seu corpo Está equilibrado Não está faltando nada Nenhum mineral Nenhum nutriente Nada disso Menos alerta Ele vai disparar Então mais tranquilo Você vai estar Para fazer a sua prova E o doce Tem sua função Na questão Da glicose Do açúcar Da questão Do carboidrato Que você precisa Dessa energia rápida Para você estar gastando Quanto mais intensa For a prova Mais você vai precisar De açúcar Se você for um bom Queimador de gordura E estiver trabalhando Com a frequência cardíaca Baixa durante a prova Você pode consumir Menos açúcar Mas é sempre interessante Porque o açúcar É a fonte primária Para o seu cérebro Se baixar o açúcar Ele vai entender o seguinte Opa, tem que baixar O meu esforço Ele vai baixar O seu esforço Ele vai te dar uma quebrada Tá bom? Então é interessante Você ir compensando Ou super compensando O açúcar e o sódio Você vai colocando Isso para dentro Durante a prova Você pode fazer A super compensação Que é a questão Que você pode fazer antes Fazer uma super dosagem Tudo mais Preparar o seu corpo Para isso Ou então Durante a prova Você vai comendo Porra, não gosto de gel Não gosto de Vou na rapadura Beleza, não tem problema Se você quiser comer bananinha Você pode comer uma bananinha Tem várias outras fontes De carboidrato Que você pode estar buscando De açúcar Para você fazer sua prova De forma equilibrada Mas é interessante Que você equilibre isso E você tem que ter Sódio E você tem que ter Carboidrato Beleza? Não é um ou outro Os dois Gustavo Cabral De Miranda E os perigos E os perigos que envolvem Correr uma maratona Fisiologicamente falando Eu adoraria fazer Mas tenho receio De expor meu corpo A tanto esforço Com 21 Eu me sinto seguro Boa Gustavo Vamos lá O que é tanto esforço? O seu corpo se adapta O seu corpo promove A super compensação De acordo com o estresse Que você promove nele Então se você vai aos poucos Esse esforço de 42 Não é nada É só mais um dia Na sua vida Agora se você sai lá Dos 10 quilômetros E bate nos 42 De uma vez Aí você está Estressando o seu corpo Você não deixou ele se adaptar Ao estresse Dos 42 quilômetros Então você tem que Com calma Gradativamente Adaptando o seu corpo Mostrando pra ele Que aquele estresse Não é tanto estresse Correr 5 quilômetros Um dia já foi doloroso Hoje em dia É só mais um aquecimento 21 Porra, difícil Doído Agora Porra, tá fácil Faço no treino Segunda-feira solto Vou lá e faço 21 Nisso Você vai adaptando o seu corpo Seu corpo vai se adaptando A esse estresse E esse estresse Acaba não sendo tão estressante Pra ele O seu corpo Ele precisa do estresse E do descanso Pra justamente Super compensar Assim Você fazendo gradativamente Prolongadamente Sem pressa De fazer logo de uma vez Você vai deixando O seu corpo se adaptar Dando estímulo E o descanso certo Pro seu organismo Aí é que entra a função No profissional Educação física Pra te fazer Essa prescrição Esse macrociclo Da maneira mais segura E eficiente Pra você Atingir o seu objetivo Com saúde Mas que uma maratona Vai te lesionar Vai te gastar Te matar Te envelhecer Não 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 mesmo Mais alguma pergunta Eu acho que por hoje Já foram todas as perguntas O João Faria Meteu aqui Quantos tiros de mil É ideal para correr 10km? João Depende Cara Depende Não tem o ideal Depende do momento Que você está no seu treinamento Esses tiros de mil Podem ser um treino de ritmo Pra você fazer pra 3 e 10 Qual velocidade Você quer fazer Esses 10km? Você quer fazer Pra uma maratona Quer fazer pra 28 minutos Esses 10? Depende Não tem ideal Treinamento Cara Não tem ideal Não existe Fórmula de bolo Existe um negócio Mais ou menos assim Pra você ir trabalhando Pra você ir crescendo Você estressando E descansando O seu corpo E vendo como O indivíduo Com a sua individualidade biológica Vai respondendo a esse estímulo Beleza? Nós somos diferentes Nós começamos De pontos diferentes Nós respondemos Ao estímulo De forma diferente Então Não existe Fórmula de bolo Pra isso Principalmente Pro treinamento Cardiovascular Existem linhas De treinamento De sucesso Que pessoas Que treinam Dessa maneira Acabam respondendo De uma forma positiva Por que não ter Esse negócio? Porque senão Cadê o Marilson 2? Cadê o nosso Ronaldo da Costa 2? Cadê o nosso Joaquim Cruz 2? Não conseguimos Reproduzir outros Por que? Era só reproduzir O treinamento com eles Que teríamos novos campeões? Não O buraco é mais embaixo A gente tem que ver a corrida De uma forma mais ampla Beleza? Tudo certo, galera Espero que vocês Tenham gostado Olá, Alice Abraço pra equipe Gepard Run Valeu Neiza, você quer uma camiseta? Vai lá no site, cara É só pedir lá Encomenda sua A gente manda pra todo o Brasil Beleza? Vamos que vamos, galera Ó Querem saber mais Sobre treinamento? Querem saber mais Como você vai preparar O seu corpo De forma saudável Para os seus primeiros 42 quilômetros? Vai lá no Corrida Perfeita CorridaPerfeita.com E eu acho que tem fixado Em alguma coisa aí Clica nesse link aí Que tá Às vezes Ou direto A gente tem coisa gratuita Pra que você experimente E você sinta Porque você precisa Experimentar a corrida Beleza? Vamos que vamos Um grande abraço E segunda-feira que vem Se o Wi-Fi tiver bom Eu mando um alô Lá de Cozumel Pós-Aeronman Porque, meu irmão Tá chegando a minha prova A Vamos, galera Um grande abraço Tchau, tchau Uma corrida perfeita Valeu!